A suspensão das visitas ao Palácio da Liberdade, em BH, foi discutida hoje na Assembleia Legislativa. A conservação, a gestão e o funcionamento dos prédios públicos que integram o Circuito Cultural da Praça também foram debatidos entre deputados e governo. O secretário de Estado de Cultura disse que o Palácio será reaberto no segundo semestre, depois de passar por obras de adequações. Ele justificou a suspensão das visitas, alegando que o espaço não estava preparado para receber um grande número de pessoas e que durante os passeios havia muita desorganização. Os visitantes chegavam lá, tinham que ficar na fila de espera, havia engarrafamento, porque só podem 20 pessoas de cada vez e havia uma demanda muito grande. Então nós estamos organizando isso. Todos os palácios do mundo são visitas guiadas. Se o governo atual não consegue organizar uma visita guiada, é porque é muito incompetente. Ainda segundo o secretário, a exposição de Marcelo Dantas, que conta a história do Palácio e foi retirada no início do ano, será remanejada para uma nova sala. Na época, o artista manifestou indignação pelas redes sociais. Cristiana era gerente do Circuito Cultural quando a mostra foi montada. O trabalho que o senhor Marcelo Dantas foi feito no Palácio da Liberdade sempre seguiu o acompanhamento do IEFA, em todo momento, desde a concepção até a execução. O Circuito Cultural da Praça da Liberdade foi inaugurado em 2010. Atualmente, são sete espaços administrados pela iniciativa privada e três pelo governo. Com a nova gestão, o complexo passou a ser gerenciado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, o IEFA, que anunciou novas reformas de prédios. Vão passar por restaurações a Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, o Arquivo Público e o Museu Mineiro, além dos edifícios Rainha da Sucata, Palacete Dantas e Solar Narbona. A gente já está discutindo os novos usos para esses edifícios, nem todos vão ser com parceria público-privada, a maioria vai ser assumida pelo próprio governo, com equipamentos do governo, vinculados a políticas públicas que são estratégias e muito importantes dentro do Circuito Cultural.